Receita Bolo Preto de Liquidificador Ingredientes para a massa 7 colheres de sopa de chocolate em pó 8 colheres de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de margarina 1 colher de sopa de fermento em pó 6 ovos Ingredientes para a cobertura 8 colheres de sopa de chocolate em pó 1 lata de creme de leite Separe todos os ingredientes Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes da massa menos o fermento. Bata por cerca de 4 minutos, depois adicione o fermento e bata de novo. Em uma forma untada, despeje a massa e leve ao forno, pré-aquecido, por 40 minutos ou até chegar ao ponto. Para a cobertura, coloque os ingredientes em uma panela e mexa até engrossar. Retire da forma, despeje a cobertura por cima e, se preferir, deixe o bolo na geladeira para servir gelado. Receita bolo 3 6